Muito bom dia, Largo Praianos, aí galera! Pessoal, ontem nós fizemos aqui o vídeo do Califorte E ontem eu não pude embarcar para mostrar para vocês como é o que é o passeio Mas fica no vídeo hoje, porque hoje nós vamos embarcar nessa aventura E vamos conferir como é o passeio do Califorte, galera Para depois que você ver o vídeo, você vir aqui curtir esse passeio maravilhoso Com essa tripulação de primeira, é uma galera muito gente boa aí do Califorte E agora é o seguinte, vocês aqui, nós estamos a alguns minutos de a gente embarcar no Califorte E a aventura vai ser top demais, galera! Está ali o barco, está de braços abertos, esperando você embarcar O pessoal está chegando aí para embarcar, porque com certeza o passeio vai ser maravilhoso E onde fica a saída do barco? Fica aqui, ó! No canal Boulevard, é no centro de Cabo Frio, bem no centro mesmo, pessoal Bem no centro, próximo ao canal Vamos lá, daqui a pouco nós vamos embarcar Fica no vídeo aí, e não esquece, antes de sair do vídeo ou quando entrar no vídeo Deixa o like de vocês, deixa o like de vocês, porque o like de vocês que fortalece o nosso canal, galera Então, vamos aguardar a saída do barco, porque com certeza vai ser uma maravilha hoje Tchau, 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 tchau E aí Aquela cinta mais comprida passa por trás do corpo e entra na outra presilha amarrando com a outra mão. Feito isso, já estão prontos para pular para a água e aquela outra parte aqui também, amarrar. Uma laçada, um nó ou o que for mais rápido aí na hora da emergência. A forma correta de pular usando o colete é abraçar o colete com uma das mãos e aí com a outra mão você está pralíssimo. E com as pernas juntas ou cruzadas, mula sempre com o corpo em pé. Todo mundo entendeu, gente? Vocês acham que é importante que ele cule para vocês verem que funciona? Nem precisa? Sim! Olha, você deu sorte hoje, hein? Apesar que está calor, né, galera? Você vai se dar bem, né, durante a hora. Ok, pessoal? Bom, esse aí é um marinheiro guião, um dos mais qualificados e experientes aqui. Ele deve ter nada nada uns 30 anos de trabalho. Não, 30 não. Exagerei um pouquinho. Menos. Ele é bem jovem, mas é bem experiente e qualificado. o outro tripulante que está aqui na cozinha? O Anderson. O Anderson. Cadê o Anderson? Cheque pra cá, ô Anderson. Cumprimento a galera. O Anderson. Bom dia, bom dia, rapaziada. Esse é o homem da Caipirinha. É o da Caipirinha. Caipirinha. Na cozinha, mesmo. Qual é o restante do cardápio, Anderson? Espetite, frango, espetite, salsichão, queijo. Ô, louco, tem isso tudo, rapaz? É só fazer o pedido que quem vai atender vocês é o Wadafão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto